Música 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 Eu apoiar, né? Música 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 É derrezada, velha da puta, você vai ainda. Tomara que se pegue aqui no oitavo lugar. É ele mesmo. Não tá entrando em terceiro. Chega muito rápido nas coisas. Tem segundos que todos estão na sua casa. Já vamos levando a silêncio. Já vamos partir em direção a todos. Você vai ser orientado pra sair pela direita. Vamos lá com o tródio. Um dia em direita. Aqui ainda tem que ter que ter que ir. Vai lá, carneiro. Vai lá. Botou. Colocou fralda geriátrica, carneiro. Colocou a fralda. Vou escravar, meu carneiro. Ei, dá a mão. Agora é a vez do carneiro se borrar. Carneiro, vem cá. Vai lá. E aí, se for de fora? Vai lá. Você vai para o YouTube? Vai para o YouTube. E agora você vai para a última música do DJ. Valeu, meu filho. Música 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 Música